Estresse Ansiedade Tristeza Mas não era uma tristeza qualquer Aconteceu lentamente Dores no peito Parecia que tinha algo me sufocando A depressão chega e arranca todas as suas vontades do mundo Eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir Depressão não é frescura não Você não está sozinho Lute Eu não conseguia comer, eu não conseguia comer, eu não conseguia comer